Bem, vamos lá. Angola. Para aqueles que não sabem direito, Angola é um país lá na África e eles também falam português. Bem, na verdade, assim como muitos países africanos, eles têm várias línguas nativas também. O próprio nome Angola vem do idioma Kimbundo, que significa rei. Não só Kimbundo também é uma língua reconhecida no país, como também Kikongo, Chokwe, Umbundo, Ganguela e Cunhama. Desculpa se eu errei a pronúncia de algum. E também há outros idiomas ou dialetos de tribos menores. Português é a língua mais comum entre a população, entre os diferentes grupos que vivem lá em Angola. E o motivo disso é o mesmo motivo de que a nossa língua aqui no Brasil também, Portugal. Esse negócio de tribos diferentes, grupos étnicos, idiomas, é muito importante a gente entender, não só para compreendermos melhor sobre Angola, mas sim a África em geral. Sabemos que a África é o berço da humanidade, então tem gente morando lá desde que existe gente. Tem muita história, muitas tribos, muitos grupos étnicos diferentes que viveram lá, conquistaram um outro, fizeram alianças, construíram impérios, construíram reinos, foram nômades, muita história. Basicamente, coisas que aconteceram em outros lugares também aconteceram por lá. Mas um evento que definiu bastante a história da África moderna foi a colonização europeia, que começou mais ou menos no mesmo tempo da colonização aqui das Américas, mas ela se intensificou mais ainda no que se chama o novo imperialismo, que foi quando os europeus basicamente fizeram umas linhas e dividiram a África para eles mesmos. E isso só terminou não faz muito tempo não. Essa colonização foi que acabou criando essas fronteiras que a gente conhece. E quando eles fizeram desenhar essas linhas, eles não prestaram muita atenção nas diferenças entre tribos, entre grupos étnicos que viviam por lá. O que aconteceu foi que muitos grupos que eram aliados ou grupos da mesma tribo foram divididos em países diferentes e outras tribos ou grupos que eram inimigos entre eles foram colocados no mesmo país. Na Angola, não foi diferente. Tem muita história para se resumir em um vídeo só. Desde grupos ou tribos que chegaram lá e dominaram o local, viviam, mas eram mais nômades, até que chegou o povo Bantu, que era um grupo de pessoas de vários idiomas diferentes, que chegaram e trouxeram a agricultura, dominaram a região e ficaram por muito tempo lá. Até que chegou o Reino do Congo, um dos grandes reinos da região. Neste reino, a economia era bastante focada em agricultura. E, interessantemente, eles usavam concha como dinheiro. Sem conchas, você podia comprar uma galinha e mil conchas, um escravo. Sim, assim como vemos em histórias de outros reinos e impérios do passado em outros lugares do mundo, os reinos africanos também capturavam e vendiam escravo entre eles. Lembra do vídeo de Portugal, que falamos que eles queriam muito chegar na Índia por um outro caminho diferente, contornando a África? Pois é, em uma dessas expedições, eles passaram por Angola. E foi quando eles conheceram o Reino do Congo. Eles adoraram o mercado de escravos e começaram a ficar bastante amiguinhos deste reino, oferecendo produtos para eles, como vinho, tecidos europeus e principalmente armas, enquanto o Reino do Congo trocava com ouro, marfim e principalmente escravos. Os portugueses criam muito esses escravos que o Reino do Congo vendia, principalmente para cuidar de uma nova colônia que estava crescendo do outro lado do oceano. Então eles precisavam de muita mão de obra e, infelizmente, eles escolheram mão de obra escrava. Então, como sabemos e aprendemos nas aulas de história aqui do Brasil, muitos africanos foram forçados a vir para o Brasil e se tornaram escravos. Se você tem acendentes africanos, tem boas chances de seus ancestrais terem vindo de Angola ou de Congo. Em torno de um milhão de angolanos foram vendidos como escravos, mas esses números variam, pode ter sido muito mais. Aqui no Brasil, por causa disso, nós temos muita influência africana em vários aspectos da nossa vida e da nossa cultura, até mesmo nosso idioma. Muitas coisas foram importadas da Angola e de outros lugares da África. E então, percebendo o potencial do lugar, Portugal começou a querer ter uma presença mais forte em Angola, estabelecendo colônias em cidades como Luanda, que hoje é a capital do país. O poder e a influência de Portugal foi crescendo com o tempo, o que começou a causar atritos com os amigos, o reino do Congo. Um dos conflitos que teve foi com a rainha Inzinga Mbande Kakombe, a rainha de Ndongo e Matamba, que foi uma das principais líderes a resistir e se revoltar contra os portugueses. Durante um tempo, ela até formou uma economia em seu reino que não dependia da venda de escravos. Mas, no final, ela acabou assinando um tratado de paz com Portugal. Essa sua luta ficou muito conhecida na Angola, e ela acabou se tornando um ícone importante para a história do país. Depois disso e da morte da rainha Inzinga, Angola oficialmente se tornou domínio de Portugal. Desde então, a maior parte do tempo, Portugal ficou mais na costa. Sabemos que eles eram melhores em ficar perto do mar. Uma hora, eles até tentaram ir mais para o centro, até fazer aquela conexão no mapa, mas a Inglaterra não deixou, como já falamos antes. Então, no interior, existem muitas tribos que ficaram meio esquecidas, e o foco ficou mais nas grandes cidades. Por muitos anos, ficou assim, e Angola acabou com o tempo se modernizando. Chegando em 1960, uma época bem recente, sentimentos mais nacionalistas angolanos cresceram, e muitos começaram a querer independência de Portugal, ainda mais vendo outros países vizinhos que estavam começando a se tornar independentes também, de seus colonizadores, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial e da Segunda. Três grupos maiores em Angola se formaram para tentar trazer essa independência e expulsar os portugueses. E eles acabaram se tornando três maiores partidos do país, a UNITA, MPLA e FNLA. Na época, o presidente de Portugal era o Antônio Salazar, e ele não queria abrir mão de Angola, não. No seu governo, ele criou uma campanha, e a frase Angola é nossa se tornou uma das principais frases da campanha, que até hoje tem gente que fica falando isso. E então, com essa resistência, acabou levando à Guerra de Independência, que não foi muito bom para Portugal, muito menos para Angola, que ficou devastada com essa guerra. Em Portugal, esse conflito acabou alimentando as crises que eles já estavam passando, o que levou para a queda da ditadura. Com essa queda, os portugueses também abriram mão de Angola, e o país finalmente se tornou independente. Mas, infelizmente, as coisas não se acalmaram por aí. Lembra daqueles três partidos que criam a independência na Angola? Pois é, eles não eram muito amigos entre si e constantemente brigavam. Quando teve a independência, essa briga intensificou mais ainda, para saber quem que ia liderar o país. quem que ia cuidar, quem que ia ficar no poder. E, infelizmente, eles tentaram resolver isso, brigando com armas. O que causou a Guerra Civil Angolana, uma das guerras civis mais longas da história da África. Mas, por que tanta briga? Bem, adivinha o que estava acontecendo no mundo durante essas décadas? Sim, a Guerra Fria. E a Angola ficou bem no meio disso. Ela acabou se tornando uma Coreia ou Vietnã da África, onde a União Soviética apoiava um lado, um partido, e os Estados Unidos e outros aliados apoiavam o outro lado. E então, essas duas potências constantemente estavam financiando um lado da guerra. Um lado que dominava mais o norte, o outro lado que dominava mais o sul. A guerra durou 27 anos, acabando só em 2002, quando muitos de vocês vendo esse vídeo já existiam. E acabou terminando com a vitória do partido MPLA, que lidera o país até hoje. Mas a guerra deixou o país devastado. E grandes vantagens que o país tinha antes, como na agricultura, foram perdidas. E ainda estão se recuperando. Felizmente, o povo lá está indo para frente. O país estava avançando bastante recentemente, sendo um dos 10 países mais ricos da África. E um dos países que mais cresce no ano. Mas, infelizmente, por causa de alguns escândalos recentes de corrupção, o país tem passado por uma crise, tanto economicamente quanto política. Recentemente também, a China tem tido bastante interesse na região. Principalmente por causa desse lugarzinho aqui, que parece que não é Angola, porque está no meio de Congo, mas é Angola sim. E nesse lugar, tem bastante petróleo. A Angola se tornou um dos maiores exportadores, se não o maior exportador de petróleo para a China. E a China tem investido bastante no país. Tanto que hoje, 1% da população lá é chinesa. Agora, como que funciona a política lá? Bem, desde a independência de Portugal, o lado vitorioso da guerra civil, já tinha feito uma Constituição e fez o país ficar mais parecido com a União Soviética, onde somente tem um partido que é permitido concorrer às eleições, como é o governo hoje em dia na China, em Cuba e na Coreia do Norte. Ficou assim durante muito tempo. Mas, em 1992, eles fizeram um combinado com outro partido para poder parar essa briga, para poder parar essa guerra. E eles fizeram muitas alterações na Constituição, saindo de um país comunista para um país mais socialista, tentando abrir um pouco o mercado também. O próprio presidente da época e líder do partido da MPLA falou que o sistema atual não funcionou na Angola e que eles queriam mudar para uma economia mais aberta, uma economia mais igual também. Então, eles fizeram alterações na Constituição que abriu para outros partidos poderem concorrer nas eleições, transformando o país também em sistema presidencialismo. Bem, mais ou menos. Tem o presidente, mas não é tanto quanto o presidencialismo que estamos acostumados de ver por aí. Tem o executivo e eles também têm o legislativo, que eles chamam de assembleia ao invés de congresso. Mas, infelizmente, a briga entre os partidos não parou. No ano que eles fizeram essas mudanças na Constituição, eles também fizeram as eleições, as primeiras eleições onde outros partidos podiam participar. Na Assembleia, o MPLA conseguiu ganhar a maioria dos deputados, tendo mais que a metade. E no executivo, para presidente, os resultados foram mais apertados, entre os dois partidos principais do país. O certo deveria ter sido fazer um segundo turno, já que ninguém conseguiu chegar a mais que 50%. Mas as tensões entre os partidos começou a crescer bastante. A UNITA acusou de ter fraudes nas eleições e começou a mobilizar o seu exército de novo. Isso acabou levando para o que ficou conhecido como o Massacre do Dia das Bruxas, quando membros da UNITA, assim como muitos seus apoiadores, até seus eleitores e de outros partidos também, foram mortos. Entre 10 a 30 mil pessoas morreram nos próximos dias e a Guerra Civil continuou. O conflito só terminou em 2002, quando o líder da UNITA foi morto e os dois partidos fizeram um acordo de cessar fogo. Desde então, o MPLA basicamente governou todos esses anos sem muita oposição. Recentemente, em 2010, eles fizeram mais alterações na Constituição, fortalecendo a ideia de sistema presidencialista, mas mais no estilo africano, como na África do Sul e Botsuana. A mudança tirou eleições diretas para presidente e ao invés disso, aquele partido que tiver maioria dos deputados no Legislativo, na Assembleia, o seu candidato que eles têm para presidente ganha o cargo. Isso meio que lembra o que acontece em parlamentarismo, onde o primeiro-ministro também é o líder da maioria do partido no parlamento. Mas na Angola, eles têm um presidente e esse presidente, ele é o chefe de governo e o chefe de Estado. E ele também não é um membro eleito do Legislativo, ele somente é o candidato daquele partido para ser presidente. O presidente também lá, ele tem muito mais poder que presidentes em outros sistemas presidencialistas de outros países. Basicamente, é considerado também como líder do Legislativo. Como ele também é o líder do maior partido na Assembleia, o partido que tem maioria, ele praticamente manda e desmanda neles. Então, apesar de ser um sistema presidencialista no papel, mais ou menos, eles não têm essa separação de poderes que têm presidencialismo, aqueles que um fica cuidando do outro. Basicamente, o executivo é o presidente e o presidente que tem o maior poder lá. As alterações também na Constituição deram um limite de cargo para o presidente, que ele só pode servir agora por dois mandatos consecutivos. E como que está Angola naquelas classificações que fizemos na série de governos? Bem, primeiro, em liberdade, o país está classificado como não livre, com uma pontuação de 32 de 100 no Freedom House. O mesmo partido tem governado o país basicamente desde a independência e tem muitos escândalos de corrupção também. Por causa desses problemas, eleições duvidosas, dificuldade de outros partidos se elegeram e ter mais representação de uma ideia diferente, tem poucos direitos políticos e poucas liberdades civis. E isso machuca a pontuação deles. Em sistema, oficialmente, diz democracia, né? Mas uma coisa é falar que é, outra coisa é ser, de acordo com as nossas categorias aqui. Por causa dos escândalos de corrupção e do abuso de poder do partido dominante, pode-se argumentar que lá é uma oligarquia, onde um grupo de pessoas manda, o MPLA. Também pode-se argumentar que eles são uma autocracia, já que o líder do partido, que é uma pessoa, tem muito poder. Em regime, hoje é presencialismo, com vários asteriscos, por causa daquelas coisas que comentamos antes, sobre executivo, basicamente mandar em tudo e ele também ser eleito indiretamente. Em estrutura, colocamos república, por causa do modelo que era estruturado e também do nome do país. E também colocamos estado unitário, que eu ainda não comentei aqui no canal, mas é basicamente o governo do país manda no país inteiro. Não tem governos locais com governadores, como a gente conhece aqui. A não ser que o governo do país crie alguma coisa, mas ele também pode descriar facilmente. Ou seja, é o oposto de federalismo que temos aqui e nos Estados Unidos ou na Rússia também. Eles não têm estados com seus governadores e estados que têm autonomia também de se governar. E o país é dividido com províncias. em ideologia, colocamos socialismo com aquelas tendências passadas onde um partido controla tudo. Hoje em dia, Angola é grande parceira do Brasil, economicamente e, infelizmente, em escândalos também. A Operação Lava Jato chegou até lá e esses escândalos fez com que muitos angolanos perdessem a confiança no partido em poder e no governo em geral. Por conta das crises e dos escândalos políticos, o próprio partido tem se dividido entre si com o presidente atual criticando o governo do presidente passado, mesmo sendo do mesmo partido. Mas ainda vamos ver o que vai acontecer no futuro. E é isso aí, um super resumo sobre Angola. Eu espero que vocês tenham gostado, mas vamos continuar explorando outros países.